Olá, seja bem-vindo ao canal Marcelo Orsini Espiritismo. Nós gostaríamos de explicar como que o material que nós produzimos está organizado aqui dentro desse espaço do YouTube. Nós usamos o conceito de playlists e dividimos da seguinte forma. São duas playlists para palestras, uma delas produções caseiras e a outra lives, que estão sempre recebendo novo material à medida que nós vamos nos envolvendo com os estudos espíritas. Temos também uma playlist dedicada a um de nossos livros, intitulada Em Torno do Microfone. Além disso, resolvemos recentemente incluir todas as entrevistas em vídeo que realizamos pelo site Espiritismo BH. Há algumas que nós consideramos históricas, por exemplo, as que realizamos com o senhor Arnaldo Rocha, que foi o marido de Irma Castro, posteriormente o Espírito Meimei, a que fizemos com o senhor Nestor Mazotti, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, com a doutora Marlene Nobre, ex-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, com a Leida Oliveira, que foi auxiliar de consultório do médium José Arigó, com o Renato Prieto, que foi o ator principal do filme Nosso Lar. Então, todas essas entrevistas estão agregadas no nosso acervo. Temos também a playlist Locuções, onde nós inserimos leituras de mensagens que tocam o nosso coração da nossa escolha pessoal. Esperamos que vocês apreciem o canal. Se desejarem, inscrevam-se e acionem a notificação para receber avisos das novidades. Muita paz!